E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo da Pouso. Hoje vou falar sobre o conceito de soft bounce e hard bounce. E além disso, também vou apresentar a diferença entre ambos e dicas para que você consiga evitá-los na sua empresa. E aí, preparado para entregar cada vez mais e-mails nas suas campanhas? Então continue assistindo ao vídeo para entender melhor esses dois conceitos. Tudo isso logo depois da vinheta. Primeiramente, você sabe o que é e-mail marketing? Pois bem, trata-se de uma estratégia de marketing digital em que as empresas usam o e-mail para estabelecer uma comunicação direta com seus possíveis clientes. Existem diversas formas de colocar essa estratégia em ação, para garantir resultados cada vez melhores. Por exemplo, é possível desenvolver uma newsletter, e-mails promocionais, e-mails de boas-vindas, agradecimentos e etc. Sendo assim, é preciso avaliar as necessidades da sua empresa para decidir a melhor opção para colocar em prática. Caso não tenha entendido muito bem sobre o e-mail marketing, não se preocupe, pois selecionamos conteúdos interessantes sobre o assunto para que você consiga aprender melhor. Basta olhar aqui na descrição desse vídeo, ok? Agora você deve estar perguntando onde o e-mail marketing se encaixa com o tema do vídeo, certo? Então, quando você coloca uma ação de e-mail marketing em prática, é preciso avaliar alguns indicadores. E um deles é o bounce. Basicamente, esse termo significa que a mensagem enviada para o seu contato foi rejeitada. Porém, existem duas divisões para esse problema, que são o soft bounce e os hard bounce. Quando o erro é permanente, ou seja, não há formas de solucionar o problema, ele é conhecido como hard bounce. Algumas situações comuns para esse problema, quando o contato foi digitado de forma incorreta ou quando ele parou de existir. Já no caso do soft bounce, o e-mail é rejeitado devido a uma dificuldade do servidor. Sendo assim, é algo temporário. Ou seja, futuramente sua organização conseguirá fazer o disparo normalmente. Percebeu a diferença? Apesar dos dois representarem problemas com o envio de e-mail, um deles pode ser resolvido. Enquanto para o outro, não há soluções. Agora que sabe o conceito dos dois termos, chegou a hora de aprender a evitar esses problemas. Para isso, selecionamos duas dicas valiosas. A primeira delas é ficar de olho nos contatos antigos, pois eles podem ser inexistentes. Hoje em dia, existem sites que fazem essa validação dos e-mails válidos e inválidos. Já a segunda dica é nunca comprar listas de contatos. Normalmente essas bases não são higienizadas e possuem muitos e-mails inválidos. Lembrando que essas são apenas algumas das dicas que você deve seguir para evitar uma taxa de rejeição muito grande nas suas campanhas de e-mail marketing. Beleza? Gostou do conteúdo? Eu espero que sim. Caso queira saber mais sobre e-mail marketing, não esqueça de olhar na descrição desse vídeo, porque a gente selecionou ótimos conteúdos sobre o assunto, ok? Então chegamos ao fim de mais um vídeo. Agora aproveita para se inscrever no canal e fique por dentro de todos os temas que vão ajudar no crescimento da sua empresa. Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço. E aí 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 E aí